Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. A sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira, 24 de setembro, tem na pauta o Projeto de Lei nº 037 de 2018, de Autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no assalamento vigente, no valor de R$ 173.982,45. Projeto de Lei nº 038 de 2018, de Autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito suplementar no assalamento vigente, no valor de R$ 856.000. Projeto de Lei complementar nº 001 de 2018, que estabelece o Código Tributário do Município de Tapes, consolida a legislação tributária e da outras providências. Pedido de Providência nº 025 de 2018, de Autoria da Vereadora Verônica Duarte Alencastro, que solicita o patrulhamento e ensaibramento da Rua São João, na esquina Nova Tapes. A sessão ordinária desta segunda-feira começa às 18h, no Plenário Armando Gross, da Câmara Municipal. Participe e debate os assuntos do município. Participe e debate os assuntos do município.